Olá, juventude de Boca do Acre! Nós do Ministério Jovem, do Grupo de Oração Divina Luz, queremos convidar a todos vocês para participarem do Nono Maranatá Jovem. O Nono Maranatá Jovem acontecerá no Salão Paroquial Santa Terezinha, ali ao lado da Igreja Católica. Com certeza vai ser o final de semana abençoado pelo Senhor. Muita pregação, peça teatral, muito louvor. Com certeza Cristo espera a Tua presença. Estará conosco o nosso irmão Marcos, lá da cidade de Rio Branco Acre. Então não perca, é nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Venha conosco, venha passar esse final de semana maravilhoso e inesquecível na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós do Ministério Jovem de Boca do Acre esperamos a Tua presença. Maranatá, vem Senhor Jesus, esperamos Senhor, a Sua volta.